Muitos clientes estão optando em vir para as distribuidoras para ver se encontra o álcool gel, mas olha só a prateleira dessa aqui, completamente vazia. E pior, o fornecedor não deu uma data para que possa repor a prateleira. Itens que sofreram escassez em poucas horas, agora estão assim. Máscaras abandonadas no chão. O não uso do álcool em gel é visto nos recipientes cheios. Nas drogarias, as prateleiras já indicam pouca saída. Segundo o estudo da Radaz Cantec Brasil, a flexibilização das medidas restritivas da pandemia e a baixa dos índices influenciam diretamente na adesão dos produtos. Desse pico até hoje, a gente já tem queda registrada de 40% da venda desses produtos. Agora, a oferta de produtos acompanha o comportamento da população. Nas drogarias, eles não estão mais em evidência. E não existe mais uma ampla opção das mercadorias. E até o preço baixou. A máscara de proteção facial, por exemplo, que chegou a custar entre 60 a 70 reais, dependendo da quantidade e da marca, hoje nas prateleiras tem produtos saindo a partir de 23 reais. Pela pesquisa, a procura caiu cerca de 50% em todas as redes de drogarias. Álcool em gel teve a maior queda, na procura e no valor. Produtos de limpeza em geral também diminuíram. O álcool comum reduziu 30% na procura e 20% nos preços. Segundo este especialista, as pessoas precisam usar os itens de limpeza para evitar várias contaminações. Este é um hábito que nunca deveria sair da nossa etiqueta, que é o uso da máscara, lavar as mãos com água e sabão, se estiver em casa, na rua o álcool em gel ou o álcool A70. Esses hábitos não deveriam ser desprezados nunca mais. A falta de cuidados da população com uma falsa segurança contra o vírus, somada a baixa procura pela vacinação, pode trazer prejuízos no futuro. Essa terceira dose, a quarta dose da Covid, ela é uma dose que vai proteger ainda mais essas pessoas. Então, não é hora de relaxar, é hora de procurar se prevenir. Obrigado.